No meio de tantos jogos caros, muitas vezes medianos e até desnecessariamente longos, apareceu uma boa alternativa aqui pra gente que eu quero compartilhar com vocês. Savorless é um lançamento! Tivemos acesso antecipado, já deu pra zerar, gostamos do jogo e ele está em português. E sem promoção nenhuma, é um lançamento que sai a 23 reais. Tá muito bem pago, eu achei que valia a pena fazer um vídeo aqui pra vocês. Então deixa eu te contar aqui sobre ele pra ver se te interessa. Curtiram o que viram? Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho do Japão. E essa é uma análise diferente e talvez um quadro novo aqui no canal, inclusive. Onde eu mostro pra vocês um jogo novo, um lançamento que a gente considera bom e que está bem baratinho. Assim fica sempre uma sugestão pra vocês jogarem algo bom com baixo valor. Se você quer que a gente faça mais vídeos assim, já deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho do Japão e ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, porque a nossa missão é ajudar você a tirar o melhor proveito do seu videogame. Agora bora falar de Saverless, porque de bom e barato, esse jogo entrega muito. Saverless é um jogo atraente por três motivos principais. O primeiro, a gameplay. O segundo, a história. E o terceiro, a arte. São três áreas que eles investiram pra deixar o jogo bem interessante. Em termos de gameplay, inicialmente a proposta é algo comum e de fácil aceitação. Um misto de plataforma e puzzle, sendo mais puxado pro lado do plataforma do que pro lado de puzzles muito complexos. No caso, os puzzles são mais como uma forma de diversificar a gameplay, te fazer explorar, ou gerar situações diferentes pra própria gameplay de plataforma. E isso é gostoso, porque faz com que o jogo nunca fique entediante. A gente controla Antar, que é um garoto que quer chegar num local abençoado. São as Ilhas Sorridentes. E esse garoto não tem poderes, então ele só pode mexer objetos, escapar e utilizar a inteligência pra se livrar de chefes poderosos. Mas repara o seguinte, eu utilizei a palavra inicialmente. Porque isso não é tudo que você pode esperar do jogo. Além de Antar, a gente também controla Nento, que é basicamente o oposto de Antar. Nento é um ser poderoso e violento. E com ele a gente tem trechos de ação com chefes de batalha corpo a corpo. Então é mais uma variação de gameplay que o jogo traz. E com isso, cara, percebam que se trata de um jogo muito dinâmico. Afinal, você tem plataforma, ação, puzzles, chefes que não tem combate direto, chefes que tem combate direto, dentre várias outras surpresas, que é melhor manter no campo das surpresas mesmo pra vocês, até porque o jogo é curtinho. Então é gostoso de sentar, jogar e conhecer as diferentes mecânicas. Em termos de história, Saviorless é um jogo intrigante, cara. Você é apresentado a um trio de personagens que se chamam de narradores. Pelo menos o mais velho se chama assim, enquanto aparenta treinar os seus dois sobrinhos crianças. Eles falam como se a função de narrador fosse mais próxima ao controle das pessoas, uma função divina. Bem aos moldes gregos, onde deuses têm tarefas específicas e que estão suscetíveis a erro, sabe? A relação entre os dois protagonistas, Antar e Nento, também é muito curiosa, porque você não entende de imediato. É uma apresentação direta, sem contexto. E aos poucos, o caminho de ambos vai se cruzando. Por fim, cara, o segredo das Ilhas Sorridentes e a relação dela com o próprio título do jogo, Saviorless, é algo significativo. É um jogo misterioso que, à medida que você vai jogando, ele vai te colocando algumas desconfianças. Então, junto com o dinamismo da gameplay e os dois personagens diferentes, você está sempre intrigado também, não apenas de conhecer a próxima mecânica que ele vai te apresentar, a próxima surpresa, mas também aquela pulga atrás da orelha de descobrir o que é que o jogo está querendo te passar. E por fim, temos a parte da arte. Visualmente, já dá para notar que é algo que eles realmente focaram no desenvolvimento, porque o estilo visual do jogo é lindo, com esse estilo desenhado. Porém, existem outros charmes, como o toque sombrio de leve que ele tem, não que seja algo como um Little Nightmares da vida, um jogo praticamente de terror, mas em Saviorless, existe um tom meio violento e sombrio que não dá para esperar muito bem ver nos trailers só do jogo. Porque esse tom, ele entra em contraste com a arte mais colorida e vívida que a gente vê quando a gente só vê material promocional do jogo, sabe? Isso me surpreendeu um pouco. Isso acontece porque o jogo tem cenas de morte, sangue, e mesmo alguns designs de inimigos que são medonhos ou bizarros. Novamente, não dá para considerar ele um jogo de terror, mas ele quer passar um tom de perigo, e ele não economiza recursos visuais para isso. Ainda falando em arte, a arte sonora do jogo, ou seja, a trilha do game, ela é boa, a gente não tem temas muito marcantes, mas é uma boa trilha sonora e cumpre o seu papel muito bem. Ainda mais considerando que esse jogo aqui que eu estou falando para vocês foi um jogo feito por duas pessoas só, cara. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, mas ouve só uma das músicas do game. A gente conseguiu zerar o jogo em cerca de 3 horas e meia. Eu acho que a maior parte das pessoas talvez consiga zerar ali em 4, 5 horas, até 6 no máximo. Mas é um daqueles jogos que você pega para zerar em uma tarde tranquila, ou no momento que você quer ficar imerso e fechar um jogo divertido, sem necessariamente passar horas e horas em uma super aventura épica e tudo mais, sabe? O jogo é bem curto, mas não foi o único final possível, tá? Tem outros finais. Na verdade, o primeiro final que a gente pegou foi o falso, porque o verdadeiro só vem coletando todas as páginas dos capítulos e são 5 ou 6 recortes de página por capítulo no jogo. Foi uma boa decisão de recompensar o jogador por explorar a mais e topar desafios a mais, porque muitos desses colecionáveis, eles estão visivelmente óbvios, mas eles requerem um desafio adicional para a gente conseguir, né? No final do capítulo, o NPC te parabeniza por ter completado a página, ou ele te pergunta se você quer reiniciar aquele capítulo caso você não tenha conseguido tudo. Então isso é legal, cara, porque o jogo ele te avisa se você conseguiu, porque você não sabe se são 5 ou se são 6, mas o jogo ele te avisa e caso você não tenha conseguido, você pode tentar de novo. E diferentes tipos de jogadores vão preferir ou ir direto até o final, ou ser bastante complexionista desde o início. Infelizmente, galera, um ponto negativo, como fez parecer a forma que eu falei aqui, muitos desses colecionáveis, eles estão em locais sem volta. Então caso você tenha perdido, não tem jeito, só reiniciando a fase mesmo. E aí depois que você zerar o jogo, bom, só jogando novamente mesmo e pegando tudo. Pelo menos isso estende o tempo de jogo, porém, provavelmente os 100% venham antes das 10 horas. Porque mesmo os chefes sendo desafios razoáveis, não tem nada que te faça perder muito tempo nele. O mesmo para as fases de puzzles. A maioria, pegando o jeito, vai te permitir passar em uma segunda vez na metade do tempo. Então se você quiser zerar de novo, bom, você já vai saber os esquemas e vai conseguir ruxar o game. A proposta do jogo inicialmente, ela dá uma impressão errada de que vai ser uma jornada sem muitos pontos altos, sabe? Desde o começo o jogo se mostra bom de jogar, mas reconhecendo ser um puzzle plataforma e começando com o garoto, dá a impressão de um jogo indie limitado que justifica a limitação com, por exemplo, um protagonista simples e sem poderes, sabe? Porém, esse é um início que engana, principalmente para quem joga muitos jogos índios como a gente aqui. À medida que você vai jogando, o jogo vai pegando o jeito conforme diversas situações aparecem, diversas surpresas, incluindo trechos de ação, mas não só eles. Mesmo sendo um jogo curto, ele traz cenários que apresentam propostas muito diferentes, então não é aquele jogo que tem o mesmo visual do início ao fim, sabe? Cenários que vão desde levar um objeto por um longo trecho com obstáculos a escapar de inimigos enquanto você usa a força deles ao seu favor. Não sei se vocês costumam jogar muitos jogos curtos, mas acredite, muitos deles conseguem não te engajar muito ou ser meio entediantes mesmo em um jogo curto de 3 horas. Isso não acontece aqui em Saverless. Felizmente não é esse o caso aqui, por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui, cara, um lançamento de R$23,00 que surpreendeu bastante, dadas as devidas proporções, claro, mas esse aqui é um jogo que está sempre alternando entre plataforma, puzzle e ação, mas não só isso. Ele também alterna entre as temáticas dos cenários e da gameplay central. Então é até curioso quando a gente olha para o contador de horas e vê que ele disse 3 horas e meia ali para zerar, mas na memória parece que você fez muito mais, parece que foi muito mais. Porque você lembra de muitos trechos diferentes, momentos que marcaram por algum diálogo ou algum desafio, um sistema de gameplay diferente, um chefe, dá para dizer que é um jogo que você vive intensamente, digamos assim. Eu sei que para muitos o tempo de jogo é algo essencial para se comprar e jogar, mas vale lembrar que ele não custa muito e mesmo sendo um jogo curto é algo sempre movimentado. Pelo menos na minha conta, cara, mais vale 5 horas de jogo muito bem jogadas do que um jogo de 20 horas completamente arrastado, aonde, sei lá, somente 5 foram boas e o resto foi meio dispensável, sabe? Sei verdade, já era um jogo que estava aqui no nosso radar para poder jogar e avaliar, por causa da arte dele que chamou muita atenção. Mas tendo a oportunidade de jogar o jogo antecipadamente, deu para experimentar e terminar o jogo. Foi uma experiência que começou boa e foi melhorando e isso é muito bom. O problema são jogos que acontecem o contrário, né? Ele começa legal e aí ele vai ficando chato. Mas não é o caso aqui, Saverless ele começa como um jogo inocente de um garoto frágil pulando por montanhas e aí a coisa vai engrenando e ganhando novos mecanismos, incluindo ação e surpresas na história. Então concluindo aqui para vocês, cara, é uma recomendação segura que dá para fazer. Não só porque puzzle plataforma é algo muito comum e que a maioria das pessoas já costuma jogar e já conhece, como também pela qualidade do jogo, mas como eu já falei várias vezes, principalmente pelo baixo valor do game, cara. E uma curiosidade interessante é que esse é o primeiro jogo independente cubano a fazer uma parceria com grandes publicadoras. Ele é um jogo histórico mesmo. Foi um game que eles ficaram 8 anos desenvolvendo na Empty Head Games, que é feito por apenas duas pessoas, cara, que é o artista e o game designer, só isso. O artista e game designer, Joshua Pagliere e o programador, David Daris. Eu não sei se eu falei o nome dele certo, mas enfim, cara, só duas pessoas fizeram esse game, cara. A publicadora geral é a Dear Villager, que tem trabalhado com outros jogos indies que tem ido muito bem, como o Born of Bread, Astria Ascending e Nocturnal, que inclusive a gente também fez análise. E no Nintendo Switch, a Dear Villager, ela está em parceria com a Plugin Digital, que também lançou muitos jogos bons, como o Elipse e o vencedor do Coelho Awards em jogo de ação, Gravity Circuit. E ó galera, fica a dica aqui pra vocês. A Plugin Digital está lançando muitos jogos bons e baratos, porque eles reduzem o valor original e eles adaptam esses valores para a nossa realidade aqui do Brasil. O Saverless mesmo, ele custa mais do que o dobro, se você for pegar o mercado padrão deles, que é os Estados Unidos, e aqui no Brasil ele custa 23 reais, enquanto lá ele custaria 65. E é um jogo que está traduzido, hein? Está em português. Então fica a nossa explicação e recomendação aí pra vocês de Saverless, um jogo bom e barato, e é mais uma das dicas que a gente dá pro jogador de Nintendo Switch. E não apenas Switch, claro, poder pagar pouco e jogar bem. Como eu falei pra vocês, amigos, a minha missão é ajudar vocês a tirarem o melhor proveito do videogame de vocês. Bora ver então quais são os pontos positivos e pontos negativos de Saverless. E os pontos de destaque de Saverless são... Arte, direção de arte, imersão e sound design, level design, progressão e melhor jogo de puzzle plataforma. A nota técnica do jogo, olhando só para os acertos e para os erros, e levando em consideração a realidade do game, que é um jogo indie feito por duas pessoas, o polimento que esse jogo teve, e a qualidade geral do game mesmo, cara, de uma forma mais neutra, é nota 8.0. É um jogo muito bom, cara, ele tem alguns pontos negativos, ele poderia ter mais opções como dificuldades, modo speedrunner, ser um jogo mais completinho, sabe, entre outras coisas. Além disso, ele tem um problema pra fazer esse 100% de ter que refazer o capítulo, se você perder a situação onde o pedaço da página aparece, né. Poderia ter um sistema mais prático pra voltar quando e onde você precisar pra fazer o 100%. Talvez eles não tenham feito isso pra poder aumentar dificilmente o tempo de gameplay, não sei. E falando em parte técnica, é importante eu falar aqui pra vocês que a gente jogou o Saverless na Steam, pelo PC. Porque foi assim que deu pra jogar antecipadamente. Mas vamos testar sim a versão de Nintendo Switch, vou fazer uma live aqui no canal, e essa live eu vou fazer da versão de Nintendo Switch, tá. Então fiquem aqui e ativem o sininho de notificações pra vocês não perderem, tá bom. Aí a gente vê se tem algum problema técnico no Switch ou não, tá. De toda forma, a tier da experiência geral com o jogo, e recomendação pensando em custo-benefício, é tier A. Mesmo sendo um jogo simples, ele é redondinho, ele acertou nas três áreas que ele focou, e sempre bom ressaltar, cara, entregar um bom jogo por um valor bem baixo de R$23,00 no lançamento, sem promoção nenhuma, é um benefício bem legal. Abril tá só começando, e tá cedo ainda pra dizer se esse game vai ser um dos destaques do mês, um dos melhores jogos desse mês. Mas certamente seria ótimo se todo mês a gente tivesse um lançamento bom, e um valor acessível como o Saverless, né. Então fica a dica boa aí só pra quem segue aqui o canal, e depois me contem aí se vocês curtiram o jogo também. E essa, meus amigos, foi mais uma análise que a gente trouxe aqui pra vocês, de jogos grandes, de jogos menores, de jogos que são recomendação, normalmente é o que a gente foca o esforço de fazer esse vídeo aqui pra vocês. Os jogos que a gente normalmente não recomenda, a gente deixa pros nossos vídeos de tier list. E claro, quando tem algum jogo muito grande que a gente não recomenda, a gente faz vídeo exclusivo disso também, como talvez seja o caso do Tomb Raider. Não sei se a gente vai fazer isso com o Tomb Raider, mas ele vai tá na tier list. Mas já adianto pra vocês que eu não recomendo, tá? Enfim, galera, acompanha as análises aqui no canal, eu espero que vocês tenham gostado. Tem os vídeos de gameplay analítica que a gente faz também com alguns games, pra saber se eles estão rodando bem no Nintendo Switch, que são bem legais de acompanhar também. Se você não acompanha o canal ainda, clica nesse botãozinho branco aqui, ele vai fazer uma animação maneira, um clean, e aí você vai se tornar inscrito aqui no canal, e você deixa eu te ajudar a tirar o melhor proveito do seu videogame, tá bom? Se você não deixou o like no vídeo ainda, deixa um likezão aqui pra dar aquela moral. Isso faz com que esse vídeo chegue na tela de mais uma pessoa aí, através do algoritmo do YouTube, e vocês têm esse poder, então eu conto com o like de vocês aí, e ativo o sininho de notificações pra vocês não perderem esses e outros vídeos aqui no canal também, tá bom? Dito isso, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Minhas redes sociais são lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram, chega lá pra gente poder trocar uma ideia. E mais importante de tudo, lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque isso sim é algo que eu tenho muito orgulho aqui na nossa comunidade. Tamo junto, galera. Dito isso, agora sim, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte, e até a próxima, amigos. Valeu! Tchau, 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 tchau.